Essa tarde eu te esperei em vão No lugar que eu te conheci Tentei voltar Nem sei por que permanece ali Dar de tristonha emanou lembrança A esperança preste a terminar Quando um amigo teu e meu também Desse meu bem ele veio falar Falou-me muito da sua vida, dois Coisas tão lindas que eu também sonhei Tentei então tua felicidade Pensando em ti foi que renunciei Quando um amigo vem falar de ti A nostalgia, o meu peito invade Morreu em mim toda esperança Vai se bem minha eterna saudade Agora quando passo no recanto Onde o encanto deixou desistir Ver o sem margem a lição constante Como que aumenta a saudade em mim Posso sentir ainda exalando O teu perfume envolvendo o ar Enquanto eu fico ali chorando Vai se procurando Vai se procurando meu uniforme olhar Quando um amigo vem falar de ti A nostalgia, o meu peito invade Morreu em mim toda esperança Mas vive em mim toda esperança Mas vive em mim a eterna saudade O teu passo e sonho é sempre no recanto Porque ainda sinto o teu calor No violão vou derramando o sangue Porque me lembra o teu corpo amor O teu passo e sonho é sempre no recanto O teu passo e sonho é sempre no recanto O teu passo e sonho é sempre no recanto O teu passo e sonho é sempre no recanto O teu passo e sonho é sempre no recanto O teu passo e sonho é sempre no recanto